Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Plague Tale Requiem, mais uma vez, porém dessa vez com o Xbox Series S, o console mais simples dessa nova geração, para a gente testar, ver como o jogo está funcionando no console. Console que foi uma opção que a gente defendeu aqui muito tempo, quando os PCs estavam com preço lá no alto, é um console que você encontra aí hoje por cerca de 2 mil reais, e a gente vai ver como ele está se saindo, porque muita gente acusa, por exemplo, o Xbox Series S de ser um console que segura geração, que é um console muito fraco, que é um console que não pode ser considerado um console de nova geração. A galera do Xbox defende muito o Series S, a ponto de apontar o console como um console melhor do que o PlayStation 5. Então, tem muita coisa doida aí nesse meio. Aqui eu quero ver apenas como o Series S está rodando o Plague Tale Requiem, porque é um jogo muito pesado, tanto no PC, quanto nos consoles PS5 e Series X. Se você quiser comprar um Xbox Series S, o link vai estar aí embaixo na descrição, na Amazon. Também tem o PlayStation 5 lá e o Xbox Series X, todos estão disponíveis. E se você for comprar um PCzão, não esquece de entrar na nossa planilha do Aliexpress, no nosso grupo de promoções do Telegram, e participar do sorteio da RX 6600M, que vai estar rolando aqui no canal no dia 30 de outubro, beleza? Basta você virar mesmo pelo tipo aí, sem mais delongas. Vamos lá jogar o Plague Tale Requiem aqui no Xbox Series S. Tchau, tchau! Por favor, ele vai nos atacar! Continua! Ele está muito rápido! Nós vamos conseguir! Oh, não! A torre! Ele está chegando! Ah! Você brancou! Você está indo muito rápido para mim! Come on, Sorcerer, catch us! Ei, slow down! Você vai exaustar o vilão! Este é o seu torre! É o malo! Não ele vai ficar cansado? Eu deveria voltar para estudar. Vamos, nós tivemos uma longa jornada hoje. Por favor, Mãe disse que tenta exaustar ele. Be brave, Sorcerer! A sua luta está longe! Bom, vamos lá! O que eu consigo notar aqui de primeira é... O jogo roda em 1080p. Ao contrário do Series X e do PS5. O PS5 e o Series X rodam em 1440p. Embora a galera tenha soltado os vídeos em 4K. Mas, na verdade, o console está rodando em 1440p. Os dois. E aqui... Me parece claramente que roda em 1080p. Além disso, a gente consegue notar muitos ruídos ali. Principalmente no cabelo dela. Nas plantas do chão. Mais no cabelo ali. E quando você faz o desfoque de movimento, você consegue notar ainda mais esses ruídos. Mas o jogo está muito bonito, cara. Ainda assim, em 1080p. Amicia! Olha! Um castelo! É, aqui a gente nota que está bem embaixo a resolução, né? Principalmente lá no fundo. Doideira! Principalmente lá no fundo. É lógico que acostumei a jogar no PC com a 3080 Ti. E também fiz o teste com a RX 6600 XT. Então... Procura aí! A RX 6600 XT... Ela é basicamente ali um... Um Play 5 e um Series X, né? Um pouco mais fraca. Mas acredito que seja... Basicamente ali o mesmo... Poder no final das contas. Um pouquinho menos e tal. Mas é por ali. E... O PC... Rodando em 30 quadros... Não me parece... Tão fluido quanto aqui. Né? O... O Series X parece mais fluido... Do que o PC rodando a 30 quadros. Eu não sei se é só uma impressão que eu estou tendo aqui. Né? Ou se... Se isso realmente faz sentido. Se faz sentido para vocês... Coloca aí. A lógica é que os quadros aqui estão travados. Né? Então... O frame time é certinho ali. 33 milissegundos. E no PC não. O PC estava solto. Então pode ser que eu esteja sentindo por conta disso. Mas a gente nota mesmo ali no fundo, ó. Que a resolução é baixa. Então... Talvez seja 1080p aqui. Né? Mais lá para frente e tal. As coisas estejam com resolução menor. Com gráfico menor. Mas ainda sim, cara. Eu gostei da sua nova casa. É um castelo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O Perfidius está invadindo o meu castelo. Sim. E eu vou te transformar em uma bela. Amicia. Ele é muito poderoso. Nós temos que nos esconder. Sim. Eu vou contar a 10. Então eu vou vir para você. O Reino Hugo e... Amicia da Amazônia. Claro. Então vá! Agora! Vem! 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 O PC, né? Que não pode simplesmente trocar a placa de vídeo. Trocar o processador. É... O Series S continua sendo uma opção muito boa. Por exemplo, o FIFA. É... Roda muito bem. Será que ele vai pular aqui? Não, né? Você é um bom. Você é um bom. Mas eu vou encontrar você. Eu vou encontrar você. Meu Deus! O moleque entrou ali na pedra. Você está tão escuro! Então o Series S, ele tem sim as suas qualidades. Entendeu? A galera reclama muito do Series S. Para mim, é um console que cumpre o que a Microsoft está querendo. Uma coisa mais simples, mais barata do que o Series X para você poder usar os serviços da Microsoft, né? É... Esse aqui é um jogo ultra pesado, né? Não saiu no Playstation 4, não saiu no Xbox One comum. E aqui, na minha opinião, cara, bem satisfatório você jogar ele aqui no Series S. Principalmente porque você acaba acostumando com os 30 quadros, né? Eu queria realmente ver o jogo no Playstation 5. Queria... Vou ver se alguém tem aí, se alguém comprou. Para eu poder trazer ele no Playstation 5 aqui. Porque eu cheguei a ver o jogo rodando em uma televisão OLED em um vídeo. E estava absurdo de bonito, né? Estava muito bonito. Então eu queria ver como é que está rodando. Porque 1440p, 30 quadros... Ok, é até aceitável, né? Para a galera do console é aceitar, para a galera do PC é foda. É próspero? Foi, mas depois o Lucas atacou. Oh, sim. O Infamous Sorcerer. O Infamous Sorcerer. É o Seu! Vamos patrolar lá. E a atuação deles é absurda, né? Tanto do moleque quanto da... Da Missy. Então? Isso? Isso é onde o meu reino parou. Essa branca é a sua fronteira. Sim! Por que não? Veja para eu ver a Amazônia! Os navios estão vindo! Eles vão nos atacar! Oh, não! O que nós fazemos? Estão na fronteira e cantem-os antes que eles passarem! Entendeu? O meu reino parouco é seu! Já coloca aí nos comentários o que vocês estão achando. Né? Hoje em dia, para o cara que tem um PCzinho, na minha opinião, vale mais ele comprar aí uma... Porra, uma 2060 Super, né? Uma 6600 XT, 1.200 reais, 1.000 reais. Né? E bota um Rising aí, é... 5.600. Né? O cara com 1.700 reais ali, o cara vai ter uma parada melhor do que o Series S. E ele vai poder jogar tudo do Series S, né? Vai poder jogar o que ele quiser ali do Series S. Basta ele assinar o serviço da Microsoft. Então, acho que vale mais a pena. Mas, para a galera que não tem nada, cara... Né? Aí, para o cara montar um PC... A gente teria que ver aí, tentar montar um PC no preço do Series S, que seja melhor que o Series S. Isso pode ser um desafio. Vamos lutar! Vamos lutar! Eu sou o rei, e ela é minha capitã, e estamos lutando com a armada de sorriso! Eu vou ferir o cano, então! Agora, vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Uau! Vá! 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 Ok, ok, meninos. Você ganhou. Eles surpreendem. Surpreendem, acertem. Eu devo ir agora. Eu devo ir agora. Com meus irmãos. Tudo bem. Eu devo ir. Tchau. Boa sorte, então. Tchau, Tana. Tchau, Tana. Tchau, Tana. Vem, meu rei. A guerra está terminada. Continuamos seguindo esse rio. Você fez tantos. Você é um ótimo capitão. Tana era bom. Ele era, sim. Eu gostaria de ter um amigo. O jogo tem uma ambientação muito foda. Quando você chega na primeira cidade, caraca, é absurdo. Tem uma hora que está chovendo, cara. Eu queria até pegar e fazer um vídeo, assim, capturando algumas partes dessas, porque é muito bonito, cara. Muito bonito. Eu acho que é a chuva mais bonita que eu já vi no jogo até hoje. E esse aqui, sem dúvida, é um dos jogos mais bonitos, né? Os caras fizeram um trabalho... Pô, absurdo, cara. Tem muita gente que não gosta porque é um jogo simples, né? Um jogo de história e stealth. Basicamente isso. E alguns puzzles bem simples, né? Mas eu gosto. Vamos lá, aqui dentro tem uma parte que a iluminação é bem bacana. Vamos lá. Sim, é um bom plano. Uh, eu me sinto mal por nós. Hum... É um pouco escuro. Eu acho que vocês não esperam que nós nos passear. Sim. Cara, olha. Tô achando que o jogo tá rodando muito bem. Muito bem no Series S. Muito bem. Então, no Playstation 5 deve tá rodando maneiro também, né, cara? A galera tá reclamando, né? Aqui, por exemplo, já acostumei. Já acostumei com... Com os 30 quadros e com a... E com a qualidade também, né? Tenho que ter cuidado por agora. Você cheguei com isso? Cheguei com um lugar de fogo. Sim. Essa parte aqui é muito bonita, cara. O que? Estão ferramentos. É recente. Estas básquetes... São bê-haves. Mas... Por que... Estão ferramentos? Eu não sei. Vamos ser discreto e sair. Né? Muito maneira essa parte aqui, cara. No PC tava mais bonito, né? Quando eu cheguei nessa parte aqui eu acho que eu tava jogando no Ultra já. Mais cara, ó. Pra você notar diferenças você tem que botar um do lado do outro. Tira na resolução, né? Na resolução você consegue notar. Onde estão as pessoas? E outra coisa, né? Que é uma vantagem do Xbox e do PC em relação ao Play 5 é que o jogo tá de graça no Game Pass, né cara? E geralmente quem tem esses videogames, quem tem o PC e quem tem o... O Xbox tem o Game Pass, né? No... No Playstation é que você tem que pagar aí uns... Não sei se 300 reais. Mas é um jogo... Que deve ser caro, né? Tudo no Playstation é caro. Vamos ver se tem modo fotografia? Tem, ó. Vamos ver se... O que acontece com a resolução aqui no modo foto. A miss já tá toda embaçada, né? Ali. Mas eu não sei se pode ser... Alguma coisa na própria câmera aqui, né? Caralho, é o que dá pra fazer, cara? É assim que o nego descobre as paradas. É assim que o Speed de Marte descobre como é que zera o... O God of War Ragnarok. Ragnarok não. O God of War 4. Entra aqui no buraco aqui. Entra na... Nessa casa aqui e sai lá no final do jogo. Deixa eu ocultar aqui. Então dá pra gente ver aqui... As texturas. Algumas texturas são... São... Ok, né? Outras são... Mais borradas. The Selection tá maneiro. Cara, pra mim, cara. Tá muito bonito o jogo. Pra mim tá bonito. E mesmo no Series S, que a galera reclama do console pra caramba aí. É... Tá legal. É engraçado que os caras do Xbox vivem colocando no Twitter lá que o... Que o... O Series S é melhor que o PlayStation 5. É uma doideira. É... Come back here. Não, não. Come. Ele... Não vai de onde. Só fazem merda eles. Estava tudo bem, cara. Essa foi uma vez. Vai querem ficar explorando? Hum. Bom, pessoal. É isso aí. Então o console, na minha opinião, tá rodando bem. O console é simples. Os gráficos são abaixo do que a gente pode encontrar num PC hoje em dia. Por exemplo, comprando no AliExpress aí. É, por um preço, porra, quase igual ao do console para quem pode fazer um upgrade ali, né? Então o cara consegue uma qualidade melhor do que no Series S hoje em dia. Mas, eu acho que tá ok aqui. Para o que se propõe o videogame, tá ok, né? O cara que compra no Series S, o cara não tá exigindo muito, né? O cara não deve ser muito exigente. E, para mim, ok. Tá um pouquinho mais feio ali por conta da resolução baixa do que no PC com a 6600 XT. Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam do Plague Tale rodando no Series S. O que vocês acham do console em si, se vocês acham ainda que vale a pena. Se vocês preferem um PC hoje em dia com uma 2060 Super, com uma 6600 XT. E se vocês querem ver, talvez um desafiozinho aí para a gente tentar montar um PC. A gente pode até tentar montar esse PC. Com uma configuração um pouco melhor que o Series S. E depois, sei lá, talvez sortear aí para a galera. Que tal. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.